RCN Notícias 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 20 de junho de 2023, mais uma madrugada gelada aqui em Três Lagoas e a edição do RCN Notícias está no ar. E vamos saber no programa de hoje, no telejornal de hoje, atletas da APAI de Três Lagoas conquistam vaga para o Campeonato Nacional de Bocha Paralímpica. Preço do gás de cozinha tem queda e pode custar até R$ 115,00. Em nossos estúdios, a gente vai conversar com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, para falar do plano plurianual que começa hoje a caravana aqui em Três Lagoas e a Polícia Civil alerta para crimes praticados contra os idosos. Vamos saber agora os destaques da nossa equipe. A gente começa com a Renata Pardo. Olá, muito bom dia. Os dias de frio chegaram em Três Lagoas e com eles vem aquela fominha. Daqui a pouco eu vou trazer uma reportagem para explicar o porquê nós sentimos mais fome em dias de frio. É daqui a pouquinho. Por que será, né? Estriou, já bate aquela fome, você fica naquela vontade de comer um doce, tomar um caldo, aquela sopa. Então daqui a pouco a Renata Pardo chega aí trazendo essa reportagem, explicando por que nos dias mais frios aumenta aí o apetite. Vamos agora saber o destaque dele, do Antônio Luiz, que está direto das ruas de Três Lagoas. Bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Um homem de 74 anos teve seu nome usado para fazer um empréstimo indevido no banco. Detalhes daqui a pouquinho. Ei, rapaz, mais um caso de estelionato aqui em Três Lagoas. É, meu povo, ontem nós falamos de golpe na internet, hoje novamente vamos falar aí dos casos de polícia, mais um caso de estelionato que ocorreu aqui em nossa cidade. Na bancada, junto comigo, meu companheiro de serviço de todas as manhãs, Fernando Moraes. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia para vocês, Israel Espíndola, bom dia para a nossa audiência. Boa terça-feira, hoje 20 de junho de 2023 e parece que o tempo está querendo dar uma esquentada, né? Você viu? Alguns dias mais frios, hoje o dia está mais gostoso, está mais ameno. É, mas de madrugada os termômetros registraram 11 graus aqui em Três Lagoas, viu? Bom para você. É. Aqui é do sul? Não, 11 graus é suportável. É suportável, né? É, suportável. Vou pôr você em cima de uma motocicleta e dar uma volta com você na Capitão Linto Mancini na madrugada para não ver se você vai gostar de andar de moto neste frio. Pois é, e por falar em frio, né? Por falar nesse clima, outono já começa a se despedir. Amanhã, quarta-feira, começa o inverno. Imagens para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, no Facebook e também na TVCHD, canal 13.1. O solzinho aí preguiçoso, querendo despertar, o pessoal que já está na labuta, né? Bom dia, teve que encarar mais uma madrugada gelada aqui em Três Lagoas e a previsão do tempo já está se confirmando, né? Dias estáveis, sem previsão de chuva, manhãs geladas e no decorrer do dia aí o calor vai aumentando, mas não é aquele calorão que nós estamos acostumados. Ontem a máxima foi de 20 graus, hoje a previsão é de 26 graus, céu limpo, tempo seco, fica o alerta aí para as pessoas, né? Nas doenças respiratórias e pelo amor de Deus, pelo amor de tudo que é mais sagrado nesse mundo, não vai atear fogo em terreno baldio, tá bom? Eu agradeço, muita gente agradece, as crianças, os idosos e a dona de casa também agradece. A você, meu amigo, que tem esse costume feio e chato de querer atear fogo no mato, olha, é prejudicial para a saúde. Mas vamos saber, então, a previsão do tempo para hoje. Nesta terça-feira, o céu será de poucas nuvens, sol e sem previsão de chuva. A temperatura começa a subir logo pela manhã. Em Três Lagoas, os termômetros têm mínima de 11 graus e a máxima deverá ser de 26. Para Naíba, a mínima é de 13 e a máxima é de 30 graus. Em Aparecido Tabuado, as temperaturas ficam entre 13 e 29 graus. Inocência tem a mínima de 12 e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 11 graus e a máxima de 30. Está aí, então, a previsão do tempo para esta terça-feira. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec, é que o dia será estável, sem previsão de chuva, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. As temperaturas estarão em elevação e aqui em Três Lagoas, como eu disse, pode atingir a máxima de 26 graus. E essas condições meteorológicas são esperadas a formação de nevoeiros e de neblinas durante as manhãs. Então, de madrugada, realmente, já estava aquele nevoeiro e neblinas. E tem previsão de uma nova frente fria para o Estado a partir de quinta-feira, viu, gente? Então, pode deixar o casaco, os cobertores aí já dobradinhos em cima da cama, pode deixar o casaco aí já também pendurado no cabide do lado de fora, porque na quinta-feira uma nova frente fria chega em Mato Grosso do Sul e a gente fica aqui monitorando os mapas meteorológicos para saber se chega forte como chegou na semana passada aqui em Três Lagoas. Seis horas e trinta e seis minutos, meu amigo Fernando Moraes, caso eu queira participar do RCN Notícias, quais são os canais de comunicação para que os nossos ouvintes da Cultura FM, da TVCHD e das plataformas digitais possam interagir aqui conosco? Olha, Israel, nosso WhatsApp é o 3509-7500, 3509-7500, por exemplo, nós temos uma promoção que se chama Grupo RCN Pago Meu Boleto, que é participar, então você vai mandar boleto e a palavra-chave lá no nosso WhatsApp, o 3509-7500. Por exemplo, você quer participar de qualquer promoção da Cultura FM e da TVCHD, por exemplo, quer participar do cofre, agora, de repente tem um palpite, agora 6h34, de repente o teu palpite é 6h34, pode ser, não sei qual que é a senha lá, você pode participar agora, também dos programas da Cultura FM e da TVCHD. 3509-7500 é o nosso WhatsApp e a gente também está transmitindo o nosso programa nas nossas fanpages, facebook.com barra cultura tvc, facebook.com barra jpnewsms. É a live que já está no ar na rede social do meu amigo Mark Zuckerberg. Marquim. Marquim? Marquim. 6h37, vamos acionar ele, o Antônio Luiz, que chega trazendo aí as ocorrências policiais. Bom dia, Totó, mais um caso de estelionato, é isso mesmo? Bom dia mais uma vez, Rael, bom dia, Fernando. Pois é, mais um caso de estelionato, dessa vez foi um homem de 74 anos, ele esteve na delegacia ontem informando que foi feito um empréstimo no nome dele no valor de R$ 2.585,53, inclusive dividido aí em 67 vezes, ou seja, suaves prestações. Esse senhor, ele disse que em nenhum momento ele autorizou esse empréstimo, inclusive ele não possui conta no banco em que foi feito esse empréstimo. Portanto, isso teria sido aberto por alguém se passando por ele e alegando ter permissão para fazer esse empréstimo. Em conversas aí que ele teve com a empresa que pertence a esse banco e que fez esse empréstimo, ele conseguiu inclusive informações sobre essa pessoa e que estaria recebendo esse dinheiro, né? E daí agora ele vai ter que tomar as suas providências, né? Para poder ser ressarcido ou ter que tirar esse empréstimo do nome dele. O pessoal está sendo bem esperto, né, Israel? Pois é, Toto. Agora eu fico impressionado como é que esses estelionatários, esses golpistas, conseguem esses acessos, essas informações, para que se chegue até a fazer um empréstimo, né? Porque, assim, com certeza ele fez esse empréstimo no aplicativo da rede digital da agência bancária. Como é que a agência bancária também não cria dispositivos para que impeçam a atitude desses estelionatários? É impressionante. Ô, Toto, você me perdoa, viu, Toto? Agora que eu botei atenção aí na elegância do repórter, um blazer... Hã? É um lord. É um lord, opa, é um lord. Olha, um blazer aveludado, ali com suéter, por baixo. A sensação climática aí, meu amigo, você está na Avenida Rosário Congro. Acho que menos 12, né? Menos 12 graus, é isso mesmo? Como que está a sensação climática aí nessa manhã de terça-feira? Pois é, obrigado pelo elogio dos dois, são bons observadores. Mas, realmente, estamos aqui em frente à feira central aqui de Três Lagoas. 12 graus é a temperatura que marca no termômetro, mas a sensação térmica é de 10. Ainda mais que tem um ventinho aqui colaborando, ou seja, fazendo com que seja um ar-condicionado indevido, já que está, né, bem friozinho. Tá certo, Totó, obrigado. Daqui a pouco você volta aí com mais informações do setor policial, mais casos de estelionato. 6 horas e 40 minutos. O meu querido Israel, falando em estelionato, não sei se você chegou a ver nas redes sociais um estelionatário, não vou me lembrar da cidade, mas ele fez bonecos e ele trocava o rosto do boneco por uma foto, ele pegava ali os documentos, conseguia as informações, conseguia os documentos, imprimia o rosto da pessoa e colocava ali no boneco. Então, você falando a respeito dos aplicativos, né, dos serviços bancários, ou seja, o sistema bancário até que tenta. Só que a gente está falando do brasileiro. E ainda, do brasileiro, sem vergonha, né, que são esses estelionatários aí. Então, ou seja, olha o requinte que chegam esses bandidos. É, colocar um boneco e aí fazem, quando a gente vai fazer algum empréstimo, alguma coisa, você vai ali e faz uma foto, né, faz uma selfie. E eles conseguiam simular, conseguiam passar por cima da inteligência do banco para fazer isso aí e cometer o estelionato. Então, ou seja, cada dia que passa, o brasileiro está mais especialista, o brasileiro bandido, logicamente, né, está mais especialista em cometer crimes, mesmo com requintes de tecnologia. Ainda mais quando o cidadão utiliza a massa cefálica para o mal. Aí, meu amigo, eu lembro que... Ainda bem que você é um cara do bem, né? Ainda bem que você é um cara do bem, né? Às vezes tentado, mas eu continuo na linha do bem. Até porque, meu amigo, já apanhei de mãe, de pai, sei como dói. Agora você imagina na rua, né? Minha mãe já dizia, melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. Sei. Bom, conversava com um delegado da Polícia Civil ainda sobre esses crimes de estelionato e ele me informou, na época da reportagem, dizendo que essas pessoas ficam o dia inteiro lançando, como se fosse uma pesca, sabe? Ficam o dia inteiro lançando os golpes. De um em um milhão, sempre três, quatro acabam caindo. Então, fica o alerta para você, meu amigo. Proteja as suas informações. Não caia nessas ligações de número desconhecido do seu celular. A tecnologia está aí para os números. Se passar por uma pessoa que precisa de socorro, desliga, liga para alguém próximo, liga para a pessoa para saber aí, para averiguar realmente o que está acontecendo. Porque, infelizmente, essas pessoas estão todos os dias cometendo golpe aí na internet. E não é daqui de Três Lagos, não, viu? Alguns casos, pode até acontecer aqui, mas são de fora. E, infelizmente, aí a polícia não consegue, até investiga. Mas até recuperar esse bem, vai demorar muito. Seis horas e quarenta e três minutos. O pessoal já está me cobrando aqui o Bom Dia no Facebook da Cultura TVC. Lúcia Rodrigues, bom dia. Lúcia, Neide Patês também está aqui. A Maria Regina tomando aquele cafezinho, comendo aquele pãozinho quentinho. Ô, delícia, hein? A Thelma Brum também está aqui com a gente aqui. E até comentou que a gente faça tantas coisas boas que não sobre tempo para os pensamentos ruins. Olha aí, obrigado, viu, Thelma? E a minha amiga Cláudia Ramírez também já está aqui. Bom dia, Cláudia. Obrigado pela companhia nesta manhã. Seis horas e quarenta e quatro minutos. Vamos falar de preço do botijão do gás? Uma nova pesquisa do Procon aponta a redução no preço do gás de cozinha aqui em Três Lagoas. Mas parece que o consumidor ainda não está sentindo reflexo positivo no bolso. A nova pesquisa do Procon foi divulgada após a Petrobras anunciar a redução de 21,3% no preço médio da venda de gás de cozinha de 13 quilos para as distribuidoras. Por outro lado, consumidores de Três Lagoas alegam que a queda do preço não gerou impacto no bolso. Olha, está subindo, está subindo. Não está sendo fácil, não. O último você pagou quanto? 120. 120 reais. Então, o senhor não notou redução? Não, nenhuma. Nenhuma redução. Nenhuma redução. Cinco reais de diferença só? Realmente eu acho que teria que baixar mais, né? Mas a gente está esperando, né? Estamos com expectativa de um futuro melhor. Porque está difícil para o brasileiro viver hoje em dia com o custo de vida do jeito que está. Porque as coisas estão muito altas. Muito, muito altas. O gás nem precisa falar, né? Paguei 120 reais no gás. E o que você acha? Então, você achou que não teve redução? Não, não teve redução. Inclusive, assim, pelo ajuste que teve em nossos impostos, abaixou muito e risou. Na verdade, para mim, não abaixou nem um centavo. Porque o que eu pago referente é o que eu pagava um ano atrás o mesmo valor. A pesquisa consultou 18 estabelecimentos na cidade. Conforme o resultado, o gás de cozinha pode ser encontrado por valores que variam entre 109 e 115 reais, com retirada no local. No mês de maio, o preço era entre 110 e 120 reais. Para entregar no local definido pelo consumidor, o valor sobe e o cliente terá que desembolsar entre 5 e 15 reais a mais para pagar o botijão, dependendo do depósito. Para as compras com cartão de crédito, alguns estabelecimentos incluem taxas. Para o consumidor, o que realmente importa é o preço do botijão nas distribuidoras. Por isso, muitos donos desses estabelecimentos têm contado que as pessoas têm feito uma pesquisa de preço antes de comprarem o gás. Para os proprietários de distribuidora de gás de cozinha, essa redução não foi tão significativa. Pois no mês de maio, houve um aumento no preço. Eduardo Castro, administrador e que trabalha em uma distribuidora de Três Lagoas, diz que para os vendedores, o volume de vendas continua igual. A gente teve uma redução realmente do valor do gás, mas nós como revendedor ficamos sem entender, pois no dia 1º de maio teve uma alta, que foi a diferença da barreira, que eu não sei nem qual foi o que foi que estava tirando ou não. E aí teve uma redução na Petrobras, que passou para a gente. Como revendedor, a gente não entendeu o porquê da alta e depois a redução, porque para a gente continua do mesmo jeito, só o consumidor final que teve uma vantagem e o nosso continua a mesma formação de custo e preço para a gente. Celso de Souza, dono de uma outra distribuidora da cidade, também concorda que essa redução de preço não foi significativa. Olha, assim, nós comerciantes, a gente teve a partir do dia 1º de maio um ajuste do gás por conta de CMS. Aí o gás subiu o valor. E no dia 18 de maio, o governo teve essa baixa do gás. Então, resumindo, o gás voltou o preço que tinha antes. A entrega continua R$ 115 e portaria na média de R$ 110. Não mudou muita coisa. Então, assim, infelizmente a gente não consegue ver na ponta aqui no comerciante de varejo essa alteração no preço do gás. Pois é, meu amigo, você que é aí trabalhador brasileiro, com certeza também compactua dessa ideia do pessoal, né? Aumenta é rapidinho. Para baixar, meu amigo, demora. E quando você vai notar que realmente fez a diferença no bolso, já tem outro aumento novamente, né? Isso acontece também não só no botijão de gás, mas também no preço do litro do combustível. Sr. Fernando Moraes, o senhor já notou que a gasolina está mais barata? Olha, tem alguns dias que eu não abasteço, né? Mas abaixou mesmo, você sentiu? Pois é, pois é. Eu até agora estou aí esperando aí sentir essa redução no preço da gasolina e também do botijão do gás. Seis horas e quarenta e oito minutos, deixa eu mandar um bom dia especial que o pessoal está cobrando, rapaz. Bom dia. Cadê o bom dia? Está aqui, calma. O Gilson Botar, bom dia, meu amigo. A Rosana Batista, a Regina Maria, bom dia a todos do RCN. Muito frio, pois é, Regina, muito frio. Lúcia Rosa, bom dia. Graça e paz a todos. A Noemi Medeiros, a Vanessa Aguiar, a Margarete Lopes, bom dia. Com alegria, paz no coração. E a Selma Carneiro, dizendo assim, quantos estelionatários, acompanhando a tecnologia. Está difícil viver nos dias de hoje. Pois é, né, Selma? Com as redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, enfim, por aí vai, as pessoas acabam se empolgando e informando demais a vida e o estelionatário está ali, nas espreitas, só aguardando o momento certo para agir. Não é mesmo? Muito bem, seis horas e quarenta e nove minutos e dando sequência aos investimentos que promovem o progresso e melhoram a infraestrutura do Estado, que o governo de Mato Grosso do Sul contratou novas obras para os municípios de Campo Grande e Três Lagoas. Os contratos com as empresas que vão construir uma ponte de concreto no município do interior e pavimentar as ruas da capital foram divulgados no Diário Oficial do Estado pela Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística. Conforme os documentos, será construída uma ponte de concreto armado sobre o córrego Pombinho, aqui em Três Lagoas. A obra terá um investimento de um milhão e meio e deve ser concluída em um prazo de 120 dias consecutivos, contados a partir da liberação do início do serviço. Já na capital, será executada a obra de pavimentação asfáltica, drenagem e águas pluviais. Então, tá aí, então, mais uma obra sendo executada em parceria com o município e também com o Estado. Seis horas e cinquenta minutos. Nós falamos aqui do preço do botijão do gás, nós falamos aqui da dificuldade que o brasileiro está enfrentando para fazer aí a compra da cesta básica, para pagar luz, aluguel, é água. Ei, meu amigo, se a gente for enumerar aqui as contas aqui, vai faltar dinheiro. Por isso, por isso, preste bem atenção, preste bem atenção que é por isso que o Grupo RCN quer te dar uma mãozinha. Grupo RCN paga o meu boleto. Paga o meu boleto, na verdade, é para te ajudar aí com prêmios de R$100, R$200, R$300, até R$500. Já pensou você sendo contemplado em pleno dia 20? Ei, meu amigo, saudade do quinto dia útil, né? Pois é, o salário só bateu na conta e foi-se embora. Dia 20, sendo sorteado aí com R$500, coisa boa, né? Por isso que o Grupo RCN lançou mais essa promoção. Senhor Fernando Moraes, o próximo sorteio é quando? O próximo sorteio é hoje. Hoje nós temos R$100 no programa Amigos da Cultura, R$100, cenzinha. Sei que já mandou aí a palavra-chave do programa Amigos da Cultura para o 3509-7500, 3509-7500. Pronto, hoje nós teremos mais um sorteio. Ontem nós estivemos aqui no programa Manhã Show e amanhã nós teremos mais um sorteio. Para você que comprou nas empresas parceiras, amanhã nós teremos mais um sorteio. Então, meu caro Israel, aproveitando aqui, vossa audiência... Você sabe, as pessoas de casa acham que eu brinco muito no TVC agora, né? Mas, rapaz, você tem uma coisa que eu gosto, é de promoção. E eu participo de todas. Ah, é? De todas. Você viu aqui, o pessoal já me convidando para o bolão. Bolão. Já vamos ter o bolão aí da loteria. Já faço questão, porque eu gosto de participar. Vai que numa dessa! Hã? Aí o pessoal de casa... Ai, eu fico assim, não vou participar. Gente, olha a sorte batendo na porta da sua casa. Já pensou você ganhando ceminha hoje? Cenzão? Meu amigo, quem que não gosta de dinheiro? Então, venha participar você também. Aí não participa, aí não ganha. Fala assim, ah, mas não acredito. Eu não acredito nesses negócios. Então, a gente faz um desafio. Você que nunca participou, sabe o que você vai fazer? Você vai passar a mão no smartphone. Opa! Vai digitar boleto e vai mandar para o 3509-7500. Aliás, como eu estou muito bonzinho hoje, além da senha do nosso querido R100 Notícias, que é elétrica 3, eu vou... Sobre o meu smartphone, eu não posso participar, mas eu gostaria muito. É, eu vou passar aqui a senha do programa Amigos da Cultura. Boa! Que vai ser sorteado hoje. Então, hoje... Normalmente, sua chance. Hoje, você corre o sério risco de faturar cenzinha. 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 Essa forma não tem boleto de cem reais, mas tem um de quinhentos, cenzinha. Mais quinze reais, já compra o botijão do gás aí, ó. Pois é. De repente, o gás acabou aí. Então, vamos passar para você. Já, já eu passo aqui. Vou só acessar aqui. Qual é o R100 Notícias? Do R100 Notícias, boleto elétrica 3. Pronto. Já é uma senha. Isso. Achei aqui. Achou. Do Amigos da Cultura. Posto Paraty. Olha aí. Posto Paraty. Você vai mandar boleto, posto Paraty, boleto, posto Paraty. Pronto. Automaticamente, você já está participando. Vai receber ali no teu smartphone algumas mensagens, só confirmando o seu nome. Se você nunca participou de nenhuma promoção do grupo RCN, você vai precisar confirmar o teu nome ali, né? E aí, já está participando. Então, Posto Paraty é a senha do Amigos da Cultura. Boleto, Posto Paraty é a senha do Amigos da Cultura. O senhor tem hoje, no finalzinho do programa Amigos da Cultura, brilhantemente, apresentado pelo meu amigo Adam Boni, que está de férias e o Beto Silva está cobrindo o Adam Boni durante esse período. Então, hoje o Beto Silva vai te entregar esse Pix de R$100,00 para você que faz parte da audiência aqui dos veículos do Rio Paraty. Está vendo? Olha aí, então, a sorte querendo entrar na sua casa. Gente, a Gedalva, inclusive, mandou aqui. Bom dia, Israel. Eu também adoro sorteio. Gente, é bacana. Vai que numa dessa, ó, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, acompanhando pela rede social, tenha essa oportunidade e aumente a sua chance, hein? Aqui no RCN Notícias, a senha é Boleto, Posto Paraty. Lá no programa do Adam Boni, Boleto... RCN Notícias é Boleto, Elétrica 3. É, desculpa. Aqui no RCN, Boleto, Elétrica 3. Lá no Adam Boni, Boleto, Posto Paraty. Gente, no TVC agora, Boleto, Posto Nikkei. Aí você já tem três chances já de aumentar a sua chance de sorte para você poder ser sorteado. Quer dobrar ainda a sua chance? Vai algumas lojas participantes. Posso falar o nome de algumas? Claro, deve. Ótica Especializada. Opa! Multisoldas. A gente estava falando a respeito do combustível, né? Vamos colocar um combustível de qualidade aí? Posto Nikkei ou Posto Paraty. Ótica Elite, Elétrica 3, Gula, Espetos e Caldos. Ou seja, até para tomar aquele caldo gostoso nesse friozinho, comer aquele espeto, você está concorrendo. Na promoção passada do Pix Verde Amarelo, eu entrevistei uma ouvinte, uma telespectadora nossa, que ela abasteceu a moto dela, a moto senzinha, a Honda Bis, né? Ela colocou R$20,00. Sabe quanto ela levou para casa? Quanto? Lá no Posto Paraty. R$500,00. Olha que beleza. R$480,00 de lucro. Já pensou? Faz as contas, meu amigo. É só fazer as contas. Ou seja, você vai lá na Gula, toma um caldo, leva a patroa, leva o bem, toma um caldinho, esquenta que a noite está fria, faz aquela graça, sua moral, pagou, faz o escaneamento, já está participando lá no Gula, não é mesmo? É, ué, você que é eletricista, compra a fita isolante. Pronto. Lá na Elétrica 3, pronto. Está valendo. Já pensou? Você gasta R$10,00 e pode concorrer a R$100,00? R$90,00 de lucro, limpinho assim na sua mão. Lembrando que amanhã nós teremos sorteio de R$300,00, isso, para as empresas parceiras amanhã, R$300,00. Então, você segue, vai lá, compra a fita isolante de R$10,00, compra o espetinho de R$7,00, R$8,00, e fatura R$300,00. Já está concorrendo. Beleza? Viu? Isso aqui é a dica, tá? Grupo RCN paga o meu boleto. 6 horas e 57 minutos, daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o secretário da Casa Civil, o Eduardo Rocha, sobre o plano plurianual, que começa hoje a caravana aqui em Três Lagos, e você vai entender mais sobre o PPA, exatamente, onde você, cidadão, participa, fazendo a sua reivindicação, para estreitar aí esse caminho entre os municípios, o Estado, e também o governo federal. Então, daqui a pouco, a gente tem uma entrevista aqui com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha. Vamos falar novamente de mais casos de estelionato, vamos falar de esporte, os atletas da APAC conquistaram vaga a ir para o Campeonato Nacional. Teve ontem à tarde, meu amigo Fernando Moraes, o Campo Jogos Estudantis, a etapa de atletismo lá na ADEM, nós fomos lá conferir lá, a gurizada que participou dessa seletiva, inclusive, para representar Três Lagos nos Jogos Estaduais. Tem muita coisa ainda por vir aqui no RCN Notícias, edição de terça-feira. Volto já. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3565, Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Sete horas em ponto e vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o Antônio Luiz com mais ocorrências policiais. Bom dia, Totó. Olá, Israel. Estamos de volta aqui direto das ruas da cidade. Estamos aqui em frente à Feira Central. Aliás, o Max pode até mostrar aqui para você que está acompanhando a gente pela TVCHD e também pelas nossas redes sociais o trabalho que está sendo feito aqui onde será o Shopping Popular, as máquinas aqui trabalhando, já fazendo a terraplanagem de onde será construído o Shopping Popular aqui de Três Lagoas. e estamos aqui numa sombrinha gostosa porque, inclusive, o nosso cinegrafista aqui gosta de fazer boas imagens e a gente não pode ficar no sol de jeito nenhum. E daí, tem que curtir o inverno, o friozinho com toda a sua intensidade. Mas vamos usar ao fato. Mais um estelionato, dessa vez, uma mulher de 56 anos que foi vítima. Ela recebeu uma chamada pelo aplicativo, pelo WhatsApp, e, inclusive, o número registrado estava ali e era aqui do estado do Mato Grosso do Sul e uma pessoa se passando pela filha dela e pediu uma quantia que ela precisava para pagar uma conta do mercado pago. E a quantia, eu acho incrível, né, como até que ponto chega a astúcia desses marginais. Não pediu mil reais, pediu mil e vinte e sete reais. E daí, essa senhora de 56 anos, ela foi até uma lotérica e efetuou o depósito da quantia que essa pessoa que se passava pela filha dela pediu para ser feito de mil e vinte e sete reais, inclusive, deu o nome de um tal de Douglas Gustavo do Santo, até com um CPF dizendo que a suposta filha filha disse que esse era a pessoa, o representante do mercado pago que ela tinha que pagar. Ou seja, daí descobriu que nem era a filha e nem existia tal débito. E ela perdeu mil e vinte e sete reais. Incrível como eles são, né, Israel? Pois é, Totó, é incrível realmente como esses estilionatários estão agindo e na cara de pau cometendo esses crimes digitais, por isso a gente sempre tem alertado as pessoas sobre os cuidados. Totó, teve outro caso de polícia aí, rapaz, o cidadão estava no ponto de ônibus e foi atropelado, é isso mesmo? Isso mesmo, incrível isso, Israel. uma das coisas que tem acontecido aqui, o nosso trânsito aqui em Três Lagos está cada vez pior, as pessoas não estão respeitando, né, e o descaso é muito grande. Dessa vez, a vítima foi um homem de 39 anos, ele, inclusive, esteve até a unidade policial, ele estava esperando um ônibus da empresa que trabalha e daí quando uma motocicleta de cor preta, segundo ele, parecendo uma CG Titã, não conseguiu ver as placas, estava desviando de um ciclista e veio a colidir com a vítima pelas costas. Daí, ela acabou caindo, o motociclista também, só que ele se levantou, pegou a moto e fugiu do local. A vítima, logicamente, ficou machucada, teve escoriações na testa, no braço, na perna direita e foi, inclusive, atendido no hospital auxiliador. é uma coisa que a gente tem visto aqui, até, usando mesmo o trânsito de Três Lagoas, é que muitas pessoas tentam desviar e não diminuir a sua marcha, a sua ida, ou até mesmo parar. E foi o que aconteceu aqui, vitimando essa pessoa e o que é pior, não prestou socorro. isso está sendo comum ultimamente aqui no trânsito de Três Lagoas, né, Israel? Que coisa, hein? Cometer aí o acidente e não prestar socorro, inadmissível. Total, muito obrigado pela sua participação, daqui a pouco você volta e trazendo aí as oportunidades de emprego para essa terça-feira aqui em Três Lagoas. Sete horas e seis minutos, conforme o prometido, já está aqui comigo nos estúdios do RCN Notícias, Eduardo Rocha, secretário da Casa Civil, que hoje participa, né, para discutir o plano plurianual. Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia, secretário, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia, Fernando, quero cumprimentar o meu amigo Rosário Congro Neto, cumprimentando toda a equipe do RCN Notícias, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui e vocês abrindo esse canal para a gente conversar com a nossa população. Importante dizer, né, sobre o plano plurianual, principalmente para a sociedade. O que que, qual que é a importância na sociedade, principalmente para a população de Três Lagoas, já que a caravana abre aqui na nossa cidade hoje a partir das 13 horas. Isso, Israel. Hoje nós inauguramos o primeiro encontro regional do PPA. O que que é o PPA? É o plano plurianual de investimento, planejamento, para que nos próximos quatro anos, o governo tenha definido melhores os investimentos, serviços e os projetos para a gente encerrar um ciclo que o mandato do governador Eduardo Rios se encerra em quatro anos. Então nós já fazemos esse planejamento e junto com as prefeituras. Vamos estar aqui hoje a prefeitura de Água Clara, Aparecido Taboado, Bataguaçu, Cacilândia, Brasilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, do Selvíria e aqui sediando nossa querida Translagoas. Conversei ontem muito com o prefeito Ângelo Guerreiro, pedi para ele que ele levasse as equipes tanto de planejamento quanto finança, quanto na área social, saúde, educação, para que nós possamos, na segunda parte do PPA hoje, discutir dentro dos ciclos, ver qual que é as necessidades de Translagoas e da nossa região, para que o governo possa incluir no seu orçamento nos próximos anos e estar atendendo aquilo que mais a nossa população necessita. O senhor, mais do que ninguém, conhece muito bem a nossa Translagoas, principalmente a Costa Leste. Foi deputado, tem uma boa transição em Brasília. Dentre desses anseios que foi apresentado, o que mais o senhor pode elencar aqui que a Translagoas está necessitado, principalmente na área da logística? Olha, nós temos um lema no governo que nós vamos fazer um governo inclusivo, o que é isso? Não fica ninguém para trás, desde a área social, desde os programas sociais que nós temos, aos grandes investimentos para gerar emprego e renda. E vai ser um governo próspero, verde e digital. Esse é o lema do governador Eduardo Riedel. Então, dentro desses lemas, nós vamos discutir com as prefeituras e aqui em Translagoas, claro, um projeto muito forte e eu conversei isso muito com o prefeito Ângelo Guerreiro ontem, o que eu quero cumprimentar, cumprimentando a nossa cidade, cumprimentar o presidente da Câmara, doutor Cassiano, cumprimentar todos os vereadores que também vão ter alguns vereadores que estarão presentes lá também discutindo, que é importante do PPA, não é só a classe política, as entidades foram convidadas, as universidades foram convidadas, e é que hoje eu faço um convite à nossa população, quem puder dar uma passadinha no teatro, no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da uma e meia às cinco da tarde, o tempo que nós vamos estar discutindo o PPA, e estamos esperando aqui também o nosso secretário de governo, Arley Caravina, que vem fazendo um grande trabalho, uma grande gestão na Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul, e o técnico Tanner, que vai comandar toda a discussão do PPA. eu vejo muita coisa ainda na nossa cidade, principalmente asfalto, acho que nós temos que avançar com um projeto, e é um projeto do governador Eduardo Riedel, e o prefeito também acha muito bom esse projeto, que é a cidade 100% asfaltada, todas de Mato Grosso do Sul, não sei se nós vamos conseguir isso em quatro anos, mas nós vamos buscar isso, então o investimento mais pesado vai ser em asfalto novo, para aquele que não tem asfalto, que na chuva pisa no barro, e no verão ele come poeira, então nós queremos eliminar as ruas de terras do Mato Grosso do Sul, claro, é um projeto ousado, nós temos quatro anos para tentar elaborar isso, mas nós vamos perseguir esse projeto, o governo do estado tem isso já comumente, de nós levarmos o asfalto, que é um grande benefício para a nossa comunidade, para todos os bairros de Três Lagoas e da nossa região. Principalmente alguns bairros que sofrem muito aqui em Três Lagoas em épocas de chuva que as ruas ficam intransitáveis. Eduardo Rocha, como é que a população pode participar desse PPA, desse plano plurianual? A população pode ir lá, pode levar sugestões do seu bairro, os presidentes de bairro, levar sugestões dos seus bairros, daquilo que ela entende, às vezes aparece ideia no PPA que o governo não tinha, os prefeitos não tinham e a população leva isso e pode questionar, pode discutir e principalmente ela vai ouvir do governo aquilo que o governo tem vontade de fazer e as diretrizes do governo durante os seus próximos quatro anos. A gente está vivendo um momento importante da economia aqui de Três Lagoas, principalmente da Costa Leste, já que nós temos uma grande obra sendo realizada em Ribas do Rio Pardo. O governo tem, e o senhor também, tem sinalizado por governo federal há melhorias na BR-262? Sim, tanto que nós tivemos uma reunião agendada pela ministra Simone Teves com o ministro dos transportes, Renan Filho, há dois meses atrás, mais ou menos, foi garantido para o Estado um bilhão de reais de investimento. Aqui na BR-262, 150 milhões e já estão fazendo, eu passei ontem por ela e vi as obras, já estão fazendo o recapeamento de Água Clara até a entrada de Santa Rita do Pardo que dá um trecho mais ou menos de 40 quilômetros. Vão fazer esse recapeamento que era o único trecho que está faltando recapear e fazer terceira pista também. Tem também um projeto para fazer um viaduto em Ribas do Rio Pardo porque o trânsito lá, você imagina, nós que vivemos aqui em Três Lagoas sabemos o que é a construção de uma grande fábrica. Três Lagoas, quando veio a primeira fábrica para cá que foi a International Paper, ela tinha 78 mil habitantes, Ribas do Rio Pardo tem 25. Então imagina o transtorno na cidade. Então já tem um projeto e já garantimos o recurso para fazer um viaduto passando em Ribas do Rio Pardo. Pois é, ainda mais transitar numa sexta-feira cinco da tarde em Ribas do Rio Pardo fica complicado. Final de semana, trânsito de caminhão, dos trabalhadores, enfim, realmente precisa de uma atenção lá. Além disso, da BR-262, o que mais a população pode esperar aí do governo aqui para Três Lagoas, já que Três Lagoas também tem previsão de novas fábricas e indústrias vindo para cá. Sim, nós temos aqui em Três Lagoas, é que eu acabei, acabou, o repórter, o senhor acabou de falar do nosso Shopping Popular, que já começou as obras, uma obra do governo do Estado em parceria com a Prefeitura com mais de nove milhões de investimento. Nós temos várias avenidas aqui sendo asfaltadas, asfaltadas, com drenagem, com tudo, então o governo vai continuar aqueles investimentos que vinham vindo e agora no segundo semestre nós vamos reunir com os prefeitos, com os vereadores e aí nós vamos organizar os próximos investimentos para Três Lagoas e para toda a cidade, aqui em especial a nossa querida Três Lagoas. Dizer que nós estivemos em Brasília com o governador Eduardo Riedel numa reunião com o Jean-Paul Prats, que é o presidente da Petrobras. A Petrobras tinha uma lei que eles tinham aprovado em 2019 que ela não ia investir mais em fertilizantes e ele já mudou essa lei dizendo que a Petrobras hoje está habilitada e pode prosseguir com os investimentos em fertilizantes. Então é uma sinalização muito forte e que a Petrobras pode terminar a nossa fábrica. O presidente Jean-Paul disse à ministra Simone que tem a vontade de vir aqui em Três Lagoas, ela vai ver se agenda isso agora em julho ou agosto, trazê-lo em Três Lagoas para conhecer a fábrica. Nós queremos levar eles nas fábricas de celulose para eles saberem o tamanho do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul que hoje recebe mais de 50 bilhões de reais de investimento da iniciativa privada. Então o Mato Grosso do Sul que cresce nos últimos 10 anos mais do que a média nacional, passa dos 3% ao ano então o nosso Estado tem que ter um olhar especial pelo poder público, pelos investimentos e portanto que o Estado vem crescendo. O FN3, o senhor disse aí que o Jean-Paul, o presidente da Petrobras tem esse interesse de vir aqui para Mato Grosso do Sul em especial o Três Lagoas e a gente fala que o retorno dessas obras realmente é geração de mais emprego, geração de mais pessoas na nossa cidade. Essa vinda já está agendada, o senhor falou que é julho ou agosto? Vamos depender da agenda dele, nós estamos prontos para recebê-lo a qualquer hora, mas ele focou de ver essa semana na agenda se ele consegue em julho ou começo de agosto vir em Três Lagoas conhecer a fábrica, fazer um tour aqui, nós vamos levar o governador se comprometeu a levá-lo para conhecer a Eldorado, a Suzano, levar no investimento de Ribas, mostrar onde vai ser a fábrica que vai ser a maior do mundo, maior do que a de Ribas, que vai ser aqui na nossa querida cidade-irmã inocência, então o Mato Grosso do Sul está num momento pujante de investimento e de geração de emprego. Espero que assim seja, e venha realmente a construção da UFN3 para nós aqui, gerando empregos e fazendo a economia aquecer ainda mais, isso é bom para a nossa cidade. Eduardo Rocha, falamos de logística, falamos de BR-263, falamos de investimento, educação e saúde, também está no PPA? Prioridade, claro, os investimentos maciços em educação, como na internet, como em reforma de escola, ampliação de escola, melhoria salarial para os professores, é isso, tudo está dentro do nosso PPA, saúde, regionalização da saúde, muito forte, e a gente teve essa experiência em Três Lagoas, entregando o hospital regional, cada vez vai melhorando os seus serviços, prestando serviço para a nossa comunidade, igual o de Três Lagoas, nós temos que fazer o hospital regional de Cochim, temos que fazer o hospital regional de Inaviraí, já tem o hospital regional de Ponta Porã para desafogar um pouco a capital, porque aí era todos, além da capital, ter os pacientes da capital, de Campo Grande, ela recebia os 79 municípios, agora nós queremos regionalizar e queremos que os nossos pacientes não fiquem, por exemplo, alguém saia aqui de Selvíria, saia de Brasilândia, ele tem que viajar 400 quilômetros para estar em Campo Grande, ele pode estar 40, 50 quilômetros, sendo bem tratado e fazer com que Três Lagoas também vire um polo da saúde, como é São José do Rio Preto hoje, São José do Rio Preto que é uma referência para toda essa região do Oeste Paulista, Três Lagoas pode sim ser uma referência em saúde pública para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, nós temos faculdade federal de medicina, nós temos grandes hospitais, nós temos um corpo clínico muito bom aqui na nossa cidade, então o governo vai continuar com esses investimentos. Muito bem, o governador vem hoje para Três Lagoas, como é que está a agenda do governador? Não, o governador está enrolado em Campo Grande, então ele deixou com os secretários para fazer os encontros regionais, nós vamos fazer sete encontros, nós começamos hoje em Três Lagoas, nós temos sexta-feira dia 23, Dourados, nós temos dia 27 de junho em Bonito, dia 30 de junho em Coxim, dia 5 de julho em Corumbá, não, dia 3 de julho em Corumbá e 5 de julho na Viraí, encerramos dia 7 de julho em Campo Grande. Esses encontros o governador não participa, participa só os secretários que é uma discussão mais técnica e o governador está com a agenda barrotada, ele era para ter vindo no aniversário da cidade, pediu para que eu viesse porque por causa do mau tempo o desfile foi transferido de manhã para tarde e ele tinha feito uma entrega de 300 equipamentos em Campo Grande na parte da tarde e não pôde estar presente e eu vim representando o governo, mas eu quero ver se eu trago ele aqui agora na festa do folclore, ver um evento forte em Três Lagoas, ele já vem para fiscalizar as obras que estão em andamento e entregar algumas escolas que já estão reformadas e conversar com a nossa população. Muito bem, está aí o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, além do senhor, quem mais participa hoje também na audiência? Hoje vem o secretário Caravina que é secretário de governo do estado e vem também o Tanner que é o diretor e é o que comanda todo o PPA e que abre as discussões com as oficinas, com a sociedade civil e ele é que vai fazer toda a parte técnica do PPA. Muito bem, está aí então, acontece hoje lá no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul a partir das 13 horas, só confirmar aqui o endereço, isso mesmo, a partir das 13 horas aí essa audiência, nessa plenária junto com os secretários, onde você, cidadão, pode participar, será ouvido, inclusive, levando as suas reivindicações para a melhoria de Três Lagos. Eduardo Rocha, para nós fecharmos aqui o nosso bate-papo aqui, Três Lagos está bem representado, hein? Temos uma ministra, temos o senhor aí como secretário da Casa Civil, Três Lagos pode esperar que melhorias, investimento, educação, saúde, vão vir para a nossa cidade. Vou te dar um exemplo de como a força política ajuda a nossa cidade e ajuda qualquer cidade que tenha representante da cidade. Nós fomos em Brasília há dois meses atrás, como eu estava dizendo, a ministra Simone cravou 100 milhões de reais para o contorno do viário de Três Lagos. O contorno agora é uma realidade. O DENIT já tem esse recurso e as obras vão começar a todo vapor e se Deus quiser, logo, logo, nós vamos tirar esse movimento pesado de carreta de dentro da cidade para fazer o contorno rodoviário da nossa querida Três Lagos. Muito bem, está vendo? Isso é importante, principalmente para você, cidadão, que precisa transitar. Faça experiências, vai dar um pulo em Campo Grande, pega na sexta-feira às 5h30 da tarde e passa em Ribos para você ver a situação que está lá. É gigantesca a obra que está sendo feita lá e realmente, e é claro, a gente torce para que conte mais fábricas, mais indústrias venham para o nosso Estado. Sim, porque a indústria, ela não gera tributos só para a cidade que ela está. Ela recolhe ICMS, que ele é dividido entre os 79 municípios. Claro que Três Lagos tem uma parte maior, porque a fábrica instalada aqui, por exemplo, como da Suzano, como é o Dourado, como lá em Ribos vai ter, mas aquela fábrica de Ribos vai gerar emprego, vai gerar dividendos, vai gerar tributo para o Estado inteiro. Isso é importante. Essa desinocência também. Tem uma outra fábrica de celulose também sondando o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul vive um momento ímpar na sua história, com grandes investimentos. Se Deus quiser, a retomada da UFN3, que para a gente é um símbolo aqui em Três Lagoas, eu acredito que vai ser uma grande vitória e o Mato Grosso do Sul e Três Lagoas fazendo fertilizante para o Brasil. Essa desinocência é Arauco? Arauco. Essa é Arauco com investimento de mais de 20 bilhões de reais. Pois é, e acaba refletindo também aqui em Três Lagoas pelo tamanho do porte e as necessidades que a cidade precisa, não vai atender e Três Lagoas vem para suprir todas as necessidades. Quando eu digo isso, gente, é porque Três Lagoas tem aeroporto, rede hoteleira, rede de alimentação, de escola. Um lago maravilhoso para que os funcionários quando passam com suas famílias aqui querem aproveitar. E nós temos aqui o Rio Sucuriú, que é uma coisa maravilhosa para a gente. Muito bem. Está certo. Então, 7 horas e 22 minutos eu conversei com o Eduardo Rocha, secretário da Casa Civil. Hoje, a partir das 13 horas da tarde, acontece aí essa plenária para discutir o plano plurianual. Você, cidadão Três Lagoense, é convidado, vai ter sua participação a sua voz para discutir junto aí. Eduardo, muito obrigado pela sua participação por ter aceito o nosso convite de vindo aqui no RC Notícias. Israel, agradeço você, o Fernando. Obrigado pelo carinho aí. Obrigado por deixar nós conversar com a nossa população e dizer o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer e o que nós esperamos para a nossa querida Três Lagoas. Muito bem. 7 horas e 23 minutos, uma pausa para aquele cafezinho e volto já. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1040, Estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado e muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias 7 horas 25 minutos, terça-feira, 20 de junho de 2023. Seu Fernando Moraes, mais uma semana. Já começa a... Eu falo despedir, porque terça-feira passa assim. Mas já? Mas já passa assim. Quando eu vou... Você está com pressa ou pressa minha? Não é que eu estou com pressa, eu só estou sendo... Constatando os fatos como eles são, meu amigo. Até porque na sexta-feira passada eu estava conversando sobre o RCN Notícias e hoje eu estou na terça-feira. Pois é. Aí amanhã já é quarta-feira. E o tempo voando. Tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Margarete Lopes. Esperamos que essas notícias do contorno saiam mesmo do papel. Nós também, viu, Margarete? Estamos no anseio aqui para que realmente essas obras saiam do papel. A gente está vendo a articulação da classe política, né? E a gente fica na torcida aqui. 7h26. Vamos falar de esporte? É coisa boa, hein? Falar de esporte, meu amigo. Atletas de 12 a 14 anos participaram da seletiva para escolher quem irá representar Três Lagoas nos Jogos Escolares Estadual. O atletismo, meu amigo Fernando Moraes eu preciso dizer, falar mais sobre o atletismo. A gente vê investimentos em alguns esportes é claro, tem uns que são a paixão nacional isso é indiscutível mas quando a gente vai lá na raiz na raiz mesmo dos atletas como atletismo e vê assim podia ter um pouquinho mais, né? E justamente no atletismo de Três Lagoas que tantas medalhas trouxe para nós como eu sempre digo em época de Olimpíadas todo mundo cobra a medalha de ouro, né? Mas lembre-se que esses atletas começam bem mais cedo a treinar para os Jogos Olímpicos e ontem eu estive lá na Adem vendo aquela criançada de 12 a 14 anos de jogos participando de competições falou assim rapaz, só um pouquinho um pouquinho mais só de olhar para essas crianças já ia fazer uma diferença vamos conferir Sim, sem dúvida a gente vê as escolas participando dos eventos algumas escolas também particulares a gente vê a valorização do nosso evento que a Secretaria de Esporte está realizando com o objetivo de formar montar a equipe para poder representar o nosso município nos Jogos Estadual que será realizado em Campo Grande provavelmente no meio de agosto servindo também para seletivo para o Campeonato Brasileiro então a gente fica feliz de ver essas crianças ver a participação dos professores junto aqui com a gente para a gente poder estar representando a nossa competição e levando a conhecimento dessas crianças a modalidade do atletismo então é muito difícil são poucas as provas que nós temos e a gente fica bastante com o incentivo dessas crianças para estar aqui junto com a gente representando cada um na sua escola Olá professor Reinaldo são crianças de 12 a 14 anos que já tem a responsabilidade inclusive já de representar Três Lagos nos Jogos Escolares nessa peneirada aqui dá para salvar aí uns 4 ou 5 atletas de ponta? Ah sim, sem dúvida já hoje nós já temos duas atletas que conquistaram medalha já estiveram representando o ano passado o nosso município no Campeonato Estadual e nós já tivemos a Maria Eduarda que esteve representando o estado no Brasileiro inclusive ela conquistou a terceira colocação na prova do 80 metros com barreira então já nós temos duas realidades que é a Sara que é a Maria Eduarda e muitos outros atletas que com certeza vão sair desse evento que estarão representando o nosso município e se Deus quiser estarão representando o nosso estado na etapa nacional Acontece aqui hoje as provas de 100 metros 80 metros quais provas vão acontecer aqui hoje à tarde? Hoje nós estamos fazendo praticamente as provas base estamos colocando uma prova de velocidade estamos colocando 80 metros uma prova de resistência que nós estamos tendo 800 metros uma prova de força que nós colocamos somente o arremesso de peso e uma prova de impulsão de salto que é a prova do salto em distância então através dessas provas a gente vai selecionar as crianças selecionar não só a primeira e a segunda mas podemos selecionar até a quarta, a quinta até a sexta colocada para vir treinar com a gente para que assim a gente comece a montar que tem o 100 tem o 200 tem o 1000 tem o salto de distância tem o salto em altura então a gente vai formar a equipe através dos resultados deles e através da evolução um deles no treinamento que se Deus quiser eles estarão aqui junto com a gente agora vale lembrar que o atletismo de Três Lagos é um atletismo campeão com vários nomes desde Zequinha Silvânia enfim a base também vem vindo forte novos atletas podem representar não só Três Lagos mas o estado como o Brasil ah sim sem dúvida graças a Deus nós temos uma turma vamos dizer assim uma equipe forte que está iniciando que no caso a Vitória que está hoje nós temos praticamente três, quatro atletas entre os cinco melhores do Brasil que é a Vitória na remesa de peso ela é a terceira do ranking nacional a Maria Eduarda ela já entra entre as quatro melhores do salto triplo na categoria até 16 anos nós temos a Aninha que está entre as cinco melhores do Brasil na prova do 1.500 metros então a gente tem está evoluindo tem o Pablo que está iniciando tem outras então a gente está graças a Deus temos cinco, seis atletas que já estão praticamente entre os dez melhores do Brasil e se Deus quiser até o final do ano estaremos com mais atletas e o ano que vem mais se Deus quiser com o apoio que nós estamos tendo da Secretaria do nosso prefeito para a gente encerrar é uma fase eliminatória isso acontece hoje ou haverá outras fases? não, é só essa etapa que está tendo todas as modalidades já teve o vôlei de praia o vôlei de handball o salão então está passando por todas as etapas escolares das modalidades em geral então hoje está sendo só o atletismo já teve o xadrez tênis de mesa natação então hoje é só o atletismo que já com o objetivo de formar a delegação de Três Lagos para em agosto o atletismo no caso poder estar representando o nosso município na etapa estadual muito bem como eu sempre digo onde tiver um atleta de Três Lagos lá estarei para cobrir divulgar porque vocês merecem muito e todo o meu respeito ao professor técnico Reinaldo Abrão professor técnico Alex que faz um trabalho excepcional além de outras modalidades nós temos a Ana Rita no vôlei de praia tem o meu amigo lá do acabei esquecendo o nome dele o Rodrigo do xadrez tem o pessoal do basquetebol vôleibol enfim conte sempre com o ciclismo ciclismo o ciclismo aqui precisa melhorar um pouco mais muito mais muito mais seria uma crítica? pode ser que sim pode ser que sim pode ser que sim bom sete e trinta e dois você me deixou agora em depois de saia justa depois de tacar palha no ventilador vamos falar bonito né ciclismo pode ser é agora que você me deixou de falar faça aí o seu mas a bicicletinha está no jeito lá né engraxadinho certinho o João vai herdar essa bicicleta você vai ver o João vai herdar será um grande ciclista o João vamos falar do ciclobe metalcred metalcred é ciclobe ciclobe é metalcred ciclobe metalcred é parceiro de Três Lagoas é parceiro do RCM Notícias metalcred ciclobe é o seguinte ciclobe o sistema ciclobe em todo o Brasil mas aqui em Três Lagoas é o ciclobe metalcred é parceiro seu parceiro seu porque se você de repente está procurando uma cooperativa de crédito que com certeza é completamente diferente dos bancos você pode contar com o ciclobe metalcred o ciclobe metalcred tem um atendimento diferenciado não é banco porque banco é o seguinte banco eles só querem saber do lucro não ciclobe metalcred é parceiro e quando a gente fala em parceria a parceria só é boa quando ganha os dois lados no ciclobe metalcred você é dono é a única cooperativa com mais de 10 dias sem juros no cheque especial o atendimento é diferenciado e tem muito mais você quer saber mais benefícios só indo presencialmente na rua doutor munir tomé 764 sala 2 eu disse eu repito ciclobe metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você cresce junto com o três lagoense muito bem seu fernando morais vamos agora direto para as ruas de três lagoas com o antônio luiz que tem mais informação para a gente bom dia totó bom dia mais uma vez rael bom dia mais uma vez fernando estamos aqui com as vagas que estão disponíveis na casa do trabalhador aliás antes de falar das vagas eu queria o max vai mostrar aí para você que está acompanhando o tvc o rcn notícias é o pessoal aqui da da limpeza fazendo aqui um trabalho na feira central aqui de três lagoas no pátio aqui da feira trabalhando amanhã aqui de muito trabalho aqui na nossa três lagoas por falar em muito trabalho na casa do trabalhador 139 vagas disponíveis aí para você entrar no mercado de trabalho ou quem sabe até mudar o seu trabalho são 139 vagas vou destacar aqui algumas ajudantes de cozinha são 14 ajudantes de reflorestamento são 20 tem também mais 20 vagas aqui para estoquista 15 vagas para motorista de carro de passeio tem também 18 vagas para porteiro e 30 vagas para vigilante entre as 139 vagas que estão disponíveis hoje na casa do trabalhador vai se candidatar é fácil é só baixar o aplicativo MS contrata mais que daí você não tem fila não tem nada vai agendar a sua visita lá na casa do trabalhador lembrando que é bom comparecer lógico com os documentos que é o RG CPF e a carteira de trabalho você pode tirar dúvidas através do WhatsApp 3320 1372 casa do trabalhador fica na Munitomé 86 está aberta até às 11 horas dessa manhã depois fecha para o almoço volta a uma hora e vai até às 5 da tarde casa do trabalhador hoje com 139 vagas Israel muito bem total obrigado pela sua participação 7 horas 36 minutos lembrando que todas essas informações estarão disponíveis em nosso portal RCN 67 7 e 36 vão dar um pulo lá na capital direto nos estúdios da CBN Campo Grande emissora que compõe o grupo RCN com o Matheus Matheus bom dia qual que é o destaque aí nessa manhã de terça-feira na capital bom dia Israel bom dia a toda a nossa audiência hoje eu venho falar de um evento que vai ser realizado pela AGPEN que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário vai acontecer hoje o 4º Encontro Estadual de Incentivo à Contratação da Mão de Obra Prisional de Mato Grosso do Sul esse evento vai reunir autoridades e o empresariado local com o objetivo de fomentar oportunidades de ocupação à massa carcerária além de demonstrar as vantagens da contratação da mão de obra prisional e incentivar o interesse de novos empregadores aqui em Mato Grosso do Sul atualmente pouco mais de 38% da massa carcerária está inserida em atividades laborais sendo mais da metade em trabalhos remunerados por meio de parcerias com cerca de 220 empresas privadas e instituições públicas pela primeira vez esse evento vai acontecer lá na cidade de Corumbá ele começa às 6 horas da tarde e vai ser realizado no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomes no Porto Geral de Corumbá o evento também vai ser transmitido pelo Instagram para quem quiser acompanhar lá no Instagram da IGPEN que é arroba IGPEN underline MS underline oficial IGPEN underline MS underline oficial eu volto com vocês Rael obrigado Matheus pela sua participação e um ótimo dia de trabalho para vocês da CBN Campo Grande 7 horas 38 minutos e a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira a parcela de junho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição o NIS de final 2 essa é a primeira parcela com o novo adicional de R$ 50 às famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos desde março a Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 às famílias com crianças de até 6 anos dessa forma o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais o valor mínimo corresponde a R$ 600 mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 705 e R$ 40 o maior da história do programa segundo o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,2 milhões de famílias com gasto de R$ 14,97 bilhões desde o início do ano o programa social voltou a se chamar Bolsa Família o valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação de emenda constitucional da transição que permitiu a utilização de até R$ 145 bilhões fora do teto dos gastos neste ano dos quais R$ 70 bilhões estão destinados a custear o benefício também quem volta a pagar hoje também é o auxílio gás que será pago nesta terça-feira às famílias escritas no Cadúnico isso mesmo Cadúnico com o NIS de final 2 o valor do auxílio gás é no valor de R$ 109 em junho o benefício segue o calendário do Bolsa Família o montante caiu em relação a abril por conta das reduções dos recentes no preço do botijão com duração prevista até o fim de 2026 o programa beneficia 5,62 milhões de famílias neste mês com aprovação da emenda constitucional de transição e da emenda provisória do novo Bolsa Família o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 quilos até o fim do ano 7 horas e 40 minutos vamos de informação o senhor Fernando Moraes o senhor que tem esse corpinho esbélptico praticante de esportes sente muita fome no frio? rapaz no frio dá uma fominha né? sente porque realmente você fica naquele apetite agora vamos acompanhar a reportagem da Renata explicando porque que nessa época de frio a gente tem mais sono é só a temperatura cair um pouquinho que o apetite já abre e as pessoas logo buscam algo para comer um caldo ou uma comida quentinha são opções deliciosas para aquecer o corpo às vezes nem é fome de verdade mas dá aquela vontade de comer sim adoro comer ainda mais no frio dá mais fome sim e o que você está acostumando a comer mais nesse dia de frio? eu amo sopa gosto de sopa no frio então adoro então uma sopinha um caldinho quente uma comidinha quente uma delícia adoro caldinho de mandioca comer bobeira também muita fome às vezes eu como dois, três pão por dia quatro pão por dia eu falo assim para minha amiga do trabalho amiga, vamos buscar pão? a gente busca pão eu como dois ela come dois ela fala assim Rosinha, nós vamos engordar demais, Rosinha não, comer é a melhor coisa que tem ainda mais no frio chegando em casa a gente nós vamos fazer nossa jantinha vamos jantar eu falo para minha mãe mãe eu vou engordar mas não tem coisa melhor do que comer essa fome que a maioria das pessoas sente nos dias mais gelados tem uma explicação em épocas de frio o corpo humano precisa de mais alimentos para manter a temperatura corporal é necessário para que as funções básicas do organismo funcionem a nutricionista Juliana Prado explica a relação entre o frio e a alimentação tem relação direta porque o nosso corpo a gente precisa manter uma temperatura adequada para manter as funções básicas do corpo então ele vai requerer mais energia e para isso precisa de mais alimento por isso que aumenta a fome é fisiológico mas tem como a gente driblar essa fome em excesso e comer alimentos mais saudáveis para não engordar nos dias de frio o nosso corpo precisa de mais alimentos para conseguir se aquecer e os alimentos mais indicados para essa época do ano são aqueles quentes como caldos e também ricos em fibras e proteínas de acordo com a nutricionista as pessoas deixam de comer saladas no inverno mas podem substituir por caldos e comidas com legumes e verduras e acrescentar ainda proteínas para dar saciedade frango e ovo são os mais recomendados e a principal orientação da Nutri é evitar carboidrato pois é o mais calórico que é o que geralmente acontece a vontade de comer dos carboidratos é algo que tem mais fácil também para comer então você pode também fazer chás chá de gengibre canela isso ajuda também a diminuir a vontade de comer o doce e vai enganando a fome também mas sem adoçar sem nada de adoçante nem açúcar e nos restaurantes da cidade o movimento continuou semelhante aos outros dias mas a diferença foi que a procura por comidas quentes aumentou a Suelen Batista gerente de um estabelecimento comenta que nos dias de frio intenso os pedidos por delivery foram maiores e que o prato mais requisitado pelos consumidores foi a tradicional feijoada os dias que tiveram mais frios reduziu o número de pessoas aqui no restaurante a pessoa procura pedir mais delivery mas aqui mesmo nos dias bem frio mesmo reduziu o número de pessoas mas a procura tem bastante procura em comidas quentes caldo feijoada mas a questão assim do movimento no centro eu notei que meio que reduziu o número de pessoas porém na semana de festa que teve aumentou o número de pessoas procurando agasalhos e também vindo comer aqui no restaurante é meu amigo 7 horas e 44 minutos e eu já estou com fome ansioso para chegar na redação encontrar com a minha coordenadora de jornalismo Kelly Martins a qual já me mandou um whatsapp dizendo deixei aqui pão de queijo e um cafezinho que beleza é meu amigo coordenador e coordenador cada um tem o seu não é mesmo Kelly Martins obrigado tá querida guarda aí meu pão de queijo que eu vou chegar mas olha só durante o período que eu fiz muito pratiquei esporte e fiz entrevistas com o pessoal todos os professores de educação física foram categóricos quer dizer que é nessa época do frio que o seu metabolismo fica mais acelerado justamente por conta desse cidadão da massa cefálica o cérebro entender que você precisa manter o corpo aquecido então pra você meu amigo que tá aí precisando perder uns pezinhos agora é a hora hein nada de preguiça bora treinar inclusive você viu na semana passada o pessoal do funcional lá no ginásio da lagoa né botando pra queimar a caloria então basta chegar lá fazer sua inscrição e fazer exercícios e aí manter a vida em dia e poder comer aí tomar uma sopa hum sem peso na consciência um sabadão aquela feijoada hum meu pai do céu aquele torresmin 7h45 nós estamos falando aí senhor Fernando Moraes aí o senhor me pega desse jeito hein rapaz aí fica difícil de ter um diálogo com o senhor 7h45 a gente fala 7h46 falando de feijoada de torresmin e o dia nem começou hein ai ai e o dia nem começou tem muita coisa ainda pra acontecer né rápida pausa tomar um café e a gente volta já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você R.C.M. Notícias Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box pra banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox Para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado e muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias 7 horas e 49 minutos abrindo o último bloco do RCN Notícias desta terça-feira 20 de junho Estou falando para o senhor Fernando que o tempo está voando já estamos no último bloco do nosso telejornal Pois é, passa Gente, o mutirão de limpeza inicia nesta segunda-feira a etapa no bairro Quinta da Lagoa disponibilizando caçambas para os moradores descartarem os lixos e materiais inservíveis A campanha da Prefeitura de Três Lagoas por meio do setor de indemis da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito O intuito é erradicar locais que possam vir ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti que é o transmissor da dengue, chikungunha e zika e também do flebótomo que é o transmissor da leishmaniose e claro, escorpiões Nas caçambas são aceitos pneus velhos embalagens, recipientes plásticos vasos, pias, tanques caixas de água, garrafas vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar os escorpiões Nas caçambas estão proibidos a jogar galhadas folhagens de podas recentes móveis, lixo doméstico entre outros Esses materiais devem ser destinados ao buracão do jupiá e ao lixo comum depositados para a coleta de lixo Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados lâmpadas e animais mortos também não são permitidos jogar aí na caçamba Tá certo? Então tá lá as caçambas no bairro Quinta da Lagoa 7 horas e 51 minutos vamos falar agora do Junho Prata que é o mês de conscientização de combate à violência contra os idosos e a polícia civil através da delegacia de atendimento à mulher faz o alerta Hoje a nossa legislação ela coloca como crime aqueles crimes que a gente normalmente vê agressão, injúria violência moral física também psicológica mas também a gente não pode esquecer que tem o estatuto do idoso que é uma lei específica para o combate a esse tipo de violência que prevê diversas outras formas de conduta como por exemplo se apossar da pensão do idoso é um crime punido pelo estatuto do idoso abandonar o idoso em casas de acolhimento e até mesmo em hospitais que são condutos que a gente acaba vendo mais raramente mas que é sempre bom realizar essa conscientização aqui em Três Lagoas Agora delegado somente neste ano nesses seis primeiros meses 60 casos de agressão contra o idoso foram registrados pela Secretaria de Assistência Social mas muitos deles acontecem e não chega ao conhecimento da delegacia isso por que? A gente acaba tendo que esses crimes eles são praticados às ocultas sempre envolvendo às vezes uma vítima que às vezes não tem interesse na ocorrência então somente o interesse na assistência social no caso mas o importante é que para a gente combater e conscientizar a delegacia a tutela penal criminal ela é muito importante muitas vezes no nosso país a gente só consegue realmente acabar com esse tipo de violência impondo uma pena uma pena uma pena de prisão contra esses agressores e é por isso que a gente está aqui na delegacia registrando qualquer tipo de ocorrência que a gente hoje tem contato é também importante salientar que hoje em dia nós temos também o Disque Denúncia do Ministério da Justiça Disque 100 ligue 180 que também está à disposição às vezes a pessoa não quer se mostrar às vezes tem medo de alguma retaliação então pode fazer essa denúncia anônima que nós aqui da Delegacia da Mulher vamos atrás imediatamente Vale ressaltar também que as denúncias anônimas podem ser feitas aqui na delegacia e os casos serão investigados e esses culpados digamos assim serão responsabilizados sem dúvida nenhuma nós temos hoje o Disque 100 ligue 180 do Ministério da Justiça à disposição temos também as denúncias a partir do site da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul pela Devir e também obviamente através de telefone funcional aqui da delegacia nós iremos atender e ir atrás 7h53 e atenção hein a partir de 19 de julho as pessoas jurídicas clientes da Caixa Econômica Federal clientes pessoas jurídicas começarão a pagar para fazer o PIX será cobrada a taxa do PIX e foi autorizado pelo Banco Central a cobrança de tarifas para empresários que usam o sistema de transferência instantânea é praticada pela maioria dos bancos mas não era feita pela Caixa então se você é pessoa jurídica tem conta na Caixa a partir do dia 19 de julho será cobrada aí a taxa toda vez que você fizer o PIX em nota o banco desmentiu falsas notícias que circulam né de que a tarifação atingirá outros tipos de cliente a Caixa destacou que pessoas físicas microempreendedores individuais e beneficiários de programas sociais continuarão fazer o PIX sem a cobrança a prática a tarifação do PIX de pessoas jurídicas já é realizada por outras instituições financeiras e autorizada pelo arranjo PIX desde novembro de 2020 conforme a resolução do Banco Central número 30 barra de 2020 justificou a Caixa Econômica em nota o comunicado também informou que a tarifa ser aplicada às empresas que fazem PIX será uma das menores do mercado o banco informou a nota mantém o compromisso de oferecer aos clientes as melhores condições em seus produtos e serviços 7 horas e 55 minutos vamos de informação do esporte dois atletas da APAI aqui de Três Lagos conquistaram o índice para participar do Campeonato Nacional de Bocha que acontece em Fortaleza em setembro confira a nossa equipe da APAI a gente treina para o alto nível alto rendimento e no qual fizeram parte dessa competição três atletas o André Luiz Maria Fernanda e o Lucas e no qual tivemos dois resultados bons que já foram já era o esperado já o André Luiz até então ele já faz parte também da seleção brasileira que muitos já sabem já o conhecem então a categoria dele é uma categoria muito forte então ele a gente treina bastante para isso que isso assim aconteça e a Maria Fernanda também vem treinando bastante também ela é calheira no caso então já era meio esperado mesmo esse resultado para a gente João Mar você falou do André Luiz a gente dispensa comentários do André faz parte da seleção brasileira agora a Maria Fernanda foi uma surpresa isso com certeza entendeu já tivemos outros campeonatos já no qual ela não foi bem né mas aí a gente pega aqueles pontos essenciais mesmo do atleta onde que ele falha no dia do campeonato mesmo e aí a gente bate em cima né para estar treinando esse atleta no caso João Mar são dois atletas da APAI mas a cobrança é como você mesmo disse a cobrança de um atleta de alto rendimento a partir de agora redobra aí os treinamentos já que a campeonato nacional é em setembro em Fortaleza isso com certeza então redobra as atenções né o nosso treinamento vai ser fortificado mais ainda né até então a fase lá é mais pesada mais puxada então a gente espera que lá a gente tenha um bom resultado também novamente muito bem parabéns ao André Luiz e a Maria Fernanda fazendo bonito também no esporte paralímpico e levando a nossa Três Lagoas aí a ser reconhecida a nível nacional lembrando que o André Luiz viu seu Fernando ele faz parte da seleção brasileira de bocha paralímpica então é um atleta de ponta e é engraçado interessante quando nós vamos fazer entrevista com eles porque o treinamento realmente é cobrado como se fosse como se fosse não é um atleta de ponta então se você meu amigo tá achando que a vida é mole negativo é cobrança em cima de cobrança treino pesado mesmo porque eles são atletas que vai representar o Brasil em competições internacionais muito bem deixa eu abraçar a nossa audiência aqui Virgilina Tosta está com a gente Jurandir Mendes dos Santos a Osana Virgínio a Vera Lúcia Camargo Dias da Rocha está com a gente a Fátima Costa obrigado Roberta Anderson Mendes a Maria Clarinda e a Ronilda Alves também deixa eu aproveitar e lembrar você que está mandando mensagem é boleto mas a palavra-chave é somente no nosso número 3509 7500 o número antigo aqui da Cultura FM ele vai ser descontinuado então é apenas no 3509 7500 tá bom o Mário a Dalva o Almira a Margarete então é o seguinte você participa através do 3509 7500 infelizmente as mensagens aqui no WhatsApp antigo a gente não consegue computá-las portanto apenas no nosso novo WhatsApp 3509 7500 é isso mesmo para participar isso é válido para todos os programas do grupo tá para participar já nota aí esse novo número 3509 7500 e aí você vai anotando aí as suas as senhas né boleto elétrica 3 boleto posto Nikkei boleto posto Paraty vai mandando os antigos números de WhatsApp aqueles que vocês já tinham o costume de mandar as mensagens esse a gente vai vai ser descontinuado então como mesmo o Fernando disse então não vai valer para participar 3509 7500 muito bem encerramos mais uma edição do RCN Notícias dessa terça-feira 20 de junho de 2023 daqui a pouco às 11 horas eu te espero no TVC agora na TVCHD canal 13.1 ao vivo também pela Cultura FM nas plataformas digitais meu amigo Fernando Moraes obrigado pela companhia de mais um dia até a próxima tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104